Os caras entraram no lugar muito errado, mano, esses malucos entraram no lugar muito errado Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Rio World na nossa base dos despreparados E, mano, o final do episódio passado foi um desastre, né, os caras entraram por aqui, zoaram a base, foi, mano, foi um desastre total Em guia, você vai fazendo bloco de pedra, ah tá, aí eu vou pegar material pra fazer os blocos Hum, o que eu preciso fazer aqui? Ela tá responsável por, ela não pega, né, material, a em guia não pega material A Elie tá na cadeia, o Jefferson tá limpando, por isso que eles limpem, limpem a área, carregam o material E nós vamos passar por tempos difíceis aqui, provavelmente, nesse episódio, porque o pessoal tá com os riscos aí de colapso muito alto Mas eu tô comendo arroz cru Mas a Ieda... Quanto falta pra Ieda se curar? Caramba, eu não queria... É, eles vão ter alguns colapso, provavelmente, eu tenho que esperar a Ieda se curar, não vai ter jeito Vamos aguardar, vamos ver o que que rola aqui Vamos ver se dá pra remediar isso aqui A Ieda é responsável pela comida A minha pesquisa tá em fio do diabo, né É, e a fabricação de cerveja eu provavelmente vou começar nesse episódio Aí quando eu começar eu explico melhor Por enquanto eu preciso... Meus panos tão do lado de fora tomando chuva Ó, vai estragar o pano aqui, ó, aí tá vendo? Aí não tem jeito, eu preciso esperar ele se curar, hein Não vai ter jeito não Quem é que tá... deixa eu ver Acho que eu vou colocar a Jana Deixa eu ver aqui a Jana Induzindo fuga de prisão Ó, o Jefferson, mano Não faça isso, Jefferson Tá faminto Isso aconteceu por causa de mau humor Não faça isso, Jefferson Vamos ser obrigados a te dar uns cascudos Aí, tá vendo? E agora vai ter que dar uns cascudos Na L também Tava tudo indo tão bem Jefferson deu uma cada Ok Libera o povo Alexander, resgata ela Aí, Ieda Ela precisa cozinhar, mano Ela precisa cozinhar Jana ficou atordoada Mano, não vai ter jeito Vamos ter que esperar pra ver o que vai acontecer Vamos deixar rolar Ó, a Carolina tá colhendo Eu acho que eu vou botar a Ieda Deixa ela curar ali os machucados E vamos priorizar... Peraí, cadê a comida? Ó, já comeram tudo aquele arroz? Aí, pronto Priorizar Priorizar Cozinhando Vai Boa Eu criei aqui Não criei isso aqui pra Zona de estoque Eu coloquei aqui pra colocar só refeições Não coloquei? Não é que ninguém tirou esse material daqui Nenhuma pilha disponível Priorizar o transporte Aí, a Ieda vai colocar aqui a comida agora Infecção Quem pegou? Ah, é o prisioneiro Precisa comida Precisa comida pra melhorar a situação Depois que a Ieda fizer essa comida aí Ela pode voltar a deitar Em guia Você podia fazer O básico, né? Cadê ela? Continua fazendo os blocos Esperar a Ieda descansar Quando ela acordar Eu priorizo de novo A produção de comida Ó, o descanso dela Tá no máximo Uma festinha Obrigado Esse episódio aqui Vai ser treta, viu, mano? Porque eu preciso Deixar esses caras de novo No esquema aqui A festa rolando no hospital Beleza Dois pegaram infecção alimentar Como se já tivesse Ruim, né? Tá muito suja A cozinha, mano Priorizar ele Enquanto o lixo E ainda continua suja A sujeira que tá nas portas Faz diferença, tá? Pra cozinha Sujeira nas portas Faz diferença pro ambiente Então tem que tomar cuidado O que tem guia Tá dormindo Aqui? Ela que tá com infecção? Não, né? Ah, ela tá com infecção alimentar Eu falei Esse episódio aqui Vai ser chatinho Viu, mano? Eu preciso Resolver esse problema Mas eu acho que Eles vão dar conta A Jana tá fazendo O que pode É, ele morreu Já era esperado Bom, pelo menos Eu tenho a cadeia preparada Deixa eu rolar Olha O Alexandre se curou O Jefferson se curou A Caroline volta ali Pra colheita E a Ieda se curou Também, né? Prioriza a cozinha Pega essa arma Quem tá sem arma? O Jefferson Equipo revólver A Jana tá com Tem um revólver? Não, acho que não Caroline, ok Ieda tá com revólver O Alexandre tá sem arma O que eu posso dar Pra o Alexandre Ó, aos pouquinhos Eles vão Deixa eu ver A guia colocou Uma roupa ali Cápsulas de carga A Jana que deveria Carregar os móveis Aqui, né? Ela que tá construindo Vamos ver o que o Randy Mandou aqui Plastiaço Quero Não tá tão longe não Tá vendo? Aos pouquinhos Eles vão Resolvendo os problemas É, eu vou pôr a enguia Eu tô mantendo limpo, tá? Eu tô colocando Tô deixando eles na faxina Que eu quero manter limpo É A enguia Eu não quero que ela construa Mas eu Não, não vou deixar ela construir não Vamos ver quem são os visitantes aí Deixa rolar Agora tá melhorando Eles tão vendo cadáveres ali Eu vou melhorar essa situação Mano, ele continua saindo por aqui Vou colocar uma porta aqui Jana Prioriza aqui Ó, chegou os visitantes Vamos ver Só tá passando Comerciantes Eu preciso desses caras Esses caras vão me dar alguma coisa de boa Jana Prioriza essa armadilha aqui Vamos ver É o Jefferson, né? Que é responsável pela negociação É o nosso Eita Pode deixar um presentinho Olha, 84 de prata Vamos ver Beleza Vamos vender as tranqueiras Vende, vende, vende Vende, vende, vende Vende os arcos, tudo Vende a lança O que mais? Vende essas roupas Vende o véu de guerra Ok, agora vamos comprar O que tem aqui disponível? Carne seca Se eu comprar 100 Menos 140 354 Vou comprar 150 247 Tá bom Ok A negociação pra mim foi boa O importante é Ó, tá quase pronta aqui a salinha Vamos pôr umas tochas aqui, né? Dá uma tochinha aqui Dá uma tochinha aqui Bom, não vou fazer mais comércio nenhum com eles agora Eles não compraram Eles não compravam arroz, né? Deixa eu só ter certeza aqui Porque eu tô agora com muito arroz disponível Cadê o cara que manda aqui? Arroz É, eles não compram arroz Beleza Já vou lá Ok, vamos continuar Até agora tá melhorando Tá melhorando a situação Bom, vamos lá O Randy não satisfeito Mandou pra gente um búfalo maluco aqui Mas aqui tá facinho resolver Só colocar todo mundo no ambiente seguro Né? Que foi essa área que eu deliniei aqui Ó lá Todo mundo tá seguro aqui dentro E o búfalo Ele vai tentar entrar aqui E vai dar de cara com as armadilhas, né? Só que a Jana A Jana tá aprontando aqui Aqui faz parte do ambiente seguro Ah, pior que faz Não deveria, né? Vou tirar do lado de fora Remover do ambiente seguro Remover essa área aqui Ó aí Ó o búfalo vindo aí Comida pra nós Acelera Ó bem Toma Toma Ele vai tentar de novo Ó Enquanto ele tiver com o caçador de humanos aqui Ele vai tentar Caiu Sabe o que eu posso fazer? Eu não tô fazendo uma coisa Que eu poderia tá fazendo Quer ver? Eu vou tirar a restrição aqui E isso é uma dica Importante O meu colono Que tá com o melhor Índice aqui De medicina Ó O Jefferson tá com 3 A Jana tá com 3.37 A Carolina tá com 4.59 A Carolina tá com 4.59 Só que ela é responsável pela plantação A Ieda tá com 3.06 O Alexandre tá com 4.68 E a Enguia não tem foguinho né Eu vou pegar o Jefferson Restrição Eu vou pegar o Jefferson E fazer o seguinte ó O Jefferson Ele vai resgatar o búfalo Se liga só O que eu vou fazer? Vai lá resgatar o búfalo E o que eu vou fazer agora? Eu vou começar a treinar O skill médico do Jefferson Ó Búfalo Saúde Operação Eu vou começar A eutanasiar Os animais Se liga só No skill médico Do Ó Tá atendendo o búfalo Deixa ele terminar De curar ali Os Os ferimentos Peraí Eu não Peraí Pô Ô búfalo Saúde Ele morreu? Aê O búfalo morreu Mas ele eutanasiou? Acho que ele morreu antes É Não deu tempo E aí Fazendo eutanasi Nos bichos que estão machucados Eu aumento O meu skill médico Com ele E eu preciso De um bom médico Meteorito de arenito Ok Deixa rolar Beleza Vamos acelerar isso aqui A intenção Não era esse búfalo De ter morrido Não Mas tá bom O Alexandre Ieda Não tenho nada Que seja Que use eletricidade Então tá de boa A Ieda Ela tá com um skill Já de cozinha De 11 A gente já poderia Colocar ela Pra Fazer umas comidas Melhor Mas é que ela vai fazer Carne seca Quando tiver 10 refeições Ela faz carne seca Vamos colocar 2, 4, 6 refeições E aí ela começa A produzir carne seca Então deixa sempre Uma refeição pronta Aí, boa Tá melhorando Ó, tá quase tudo pronto Aqui dentro Precisaria de 2 construtores Se tivesse 2 construtores Ia melhorar bastante Ó, a enguia Tá treinando O múfalo Então ele deve já Tá começando a produzir É Lã Cadê o múfalo? Foge não Foquinha animais Tá sendo treinado já Pra transporte também Aí, beleza Hum, terminou o fio do diabo Tá Deixa eu dar uma pausa aqui Bom, seguindo o nosso esquema É Agora é móveis complexos, né Pesquisa E depois roupas complexas E aí depois arco grande E assim por diante A metalurgia Tudo mais Vamos lá Mete bronca na pesquisa Deixa eu diminuir a velocidade Porque eu Ah, aí Já comecei a colher já O lúpulo Qual que Como funciona isso aqui Eu tenho aço pra Não Vamos Colocar aqui pra Pegar aço Prioriza E prioriza Quando acordar Bom, isso aqui Acho que tá bom Vamos deixar ele construir A área de produzir o mosto E aí eu explico melhor Chegar uns comerciantes aí Vamos, gente O Jefferson Ele tá na minerária É ele mesmo Então quem vai negociar Primeiro que acordar Negocia Carolina Vou ver o que você tem O que que ele compra Ele compra Ele compra Carne seca E vende carne seca Ele não compra praticamente nada Do que eu tenho Ele só tá vendendo E eu tenho 35 de prata Então pra mim E vocês não vale nada Não vale nada Vai, deixa rolar Jana Eu preciso que você Construa isso Falta madeira? Acho que eu tinha madeira já Ordens Cortar árvores Eu já tô no outono E tá chegando o inverno E tem que terminar a pesquisa Das roupas complexas Aí antes do inverno Vai, Jana Quest disponível Estrutura massiva Vamos ver 16 blocos de mármore 52 blocos de granito E 110 aço Vamos aceitar? Aceitar com a Jana Posso cair lá fora? Vamos instalar isso Aqui por enquanto Depois pode desconstruir A quest aqui é só pra Já começou já Fazer as coisas ali Mas eu quero que ela Faça a parte aqui Da produção de Cerveja Deixa eu cortar árvores Aqui dentro Cortar árvores Aqui, beleza Caroline aqui Vai cortar as árvores Todo mundo foi dormir Ok, vamos aguardar Terminar a cervejaria Bom, então O Jefferson ficou atordoado Bem na hora De que a Jana Terminou aqui a cervejaria Como é que funciona A cervejaria? Você precisa ter o lúpulo Já, né? O lúpulo tá aqui Tem disponível aqui 548 lúpulos Tem muito lúpulo Lá no caso Disponível Como é que funciona? Você vem até a sua cervejaria Já construída E adiciona tarefa nela Aqui, ó Adicionar tarefa Você vai ter a cerveja Então você tem que construir Os barris de fermentação Então eu vou fazer aqui Um barril aqui 2, 3, 4 Barris 4 tá bom Vou fazer 4 barris E aí depois de fermentar Que você vai ter a cerveja Então deixa eu pegar a Jana aqui Prioriza esse trabalho aqui Prioriza aqui Prioriza aqui E prioriza aqui Quem tá responsável Pela fabricação Vai fabricar O que falta aqui Nesse projeto Pra terminar Ladrilho de granito Tem o granito Tem a ardósia Tem o mármore Deixa eu adicionar Uma tarefa aqui Fazer blocos de Granito Que eu vou precisar De blocos de granito Pra proteger a minha base Que o granito É mais resistente Fazer sempre Por enquanto Eu vou suspender Os blocos de mármore Vou começar a fazer Os blocos de granito Porque vai terminar Aqui a missão A Carolina Tá juntando as coisas ali E o Jefferson Tá atordoado Beleza Vou acelerar isso aqui Eu acho que o meu múfalo Ó, tá vendo? O crescimento de lã 74% Eu vou usar essa lã dele também Pra produzir Roupas Tá? Um múfalo só Dá pouca lã Dá Mas infelizmente É o que eu tenho no momento Tá vendo? Eu tenho aqui Um pouquinho Não, isso é mega preguiça Acho que eu não produzi Nada ainda Do múfalo Mas ele produz A lãzinha aí Pra nós Que Ajuda a fazer as roupas Eu já tô No dia 11 de setembro Então tá começando a esfriar E eu esqueci De desligar os Esqueci de desligar Os refrigerador passivo O que aconteceu aqui, mano? Tá batendo uma treta Aqui perto Beleza Tem bastante arroz Tem bastante comida Parece que tá começando A estabilizar já Ó, os barris estão prontos Vamos ver Vai sair os blocos De granito aqui E aí eu acho que a Jana Vai vir construir E aí eu finalizo Essa missão Móveis complexos Terminou Tela de pesquisa Agora vamos pras roupas complexas Muito importante Porque a gente tá chegando No inverno, tá? Pesquisa E agora Com os móveis complexos Podemos começar a dar início A... Aos quartos, né? Agora que já tem os móveis Faz toda a diferença Ter os quartos Quanto eu tenho de Blocos de mármore 636 E eu já comecei a fazer Os de granito Como os blocos de mármore Dão... Isso aqui era pra ter Reinstalado aqui, não é? Aqui tá... Beleza? Tem comida Ok Ok, tá tudo certo aqui Vamos lá Vamos começar a construção Dos quartos, então Eu acho que eu vou fazer Talvez um padrãozinho É... Tô pesquisando já As roupas complexas, né? É Eu vou suspender um pouco A fabricação De blocos Pra em guia Começar a fazer O mosto, né? Pra produzir a cerveja Vamos lá Aqui eu vou provavelmente Deixar três de espaço Começar a delinear A nossa base Mais uma vez Então estruturas Parede de mármore Vou deixar três espaços Aqui ou dois Vou deixar três Na área central, né? Não, três Vamos manter Então são Sete Que aí dá cinco No meio Oito Vai dar sete Nove por Oito Acho que esse aqui É um bom tamanho Porta de madeira Acho que esse tamanho Tá bom Esse tamanho tá bom Vamos usar esse tamanho Vou pegar aqui Uma blueprint Vamos criar Opa Meu móvel Deu dois cliques Aqui Aí é isso que eu quero Ok, blueprint dois Se eu colocar aqui Eu vou perder uma área ali De plantio De Um bom plantio, né? Então vamos Talvez eu faça outra coisa Aqui nesse local Mas eu não vou usar A minha área ali Não Vou colocar você aqui Não vai ser simétrico Simétrico Sabe? As coisas tudo certinho Mas eu vou manter Pelo menos Os corredores Então você vem pra cá Você vem pra cá Tem uma Duas Três Quatro Cinco E aí Seis Acho que aqui fica legal Seis Sete Quando a base É muito grande Não aconselho Fazer os quartinhos Assim Melhor fazer um quartel E fazer um quartel Bem bonito Que aí eles não tomam debuff O problema é com o sono Mais Um Dois Três Seria aqui Aqui a gente já tem um início Já do que eu tô pretendendo fazer Então vamos aumentar a área do Peraí Essa zona de cultivo aqui Vamos expandir ela Então ela vai ir até aqui Depois ela vai até aqui Depois ela vai até aqui É de propósito Que os quartos Não estão alinhados Um com o outro Três pra cá Três pra cá Beleza Eu já tenho móveis complexos Então eu posso começar A fazer as camas Mas eu tenho madeira O suficiente pra isso A Jana terminou a missão Esse bicho aqui fora Tá machucado É um lince Já perdeu 59% Já da Beleza O Alexandre tá metendo bronca Na pesquisa Eu preciso das roupas Não esqueçam que eu preciso Fazer as roupas Que o inverno Tá aí Dia 11 já Dia 15 começa o inverno Vamos acelerar isso aqui A Jana já tá finalizando Já o primeiro quarto Eu tô pensando Seriamente Como vai demorar um pouco E talvez eu não tenha Os blocos de mármore O suficiente Eu acho que eu vou estender A área de cultivo Do... É, deu ruim aqui Já vi que não trocou Eu vou estender Pra dentro dos quartos Por que eu vou fazer isso? Porque o dente de leão Ele dá uma ótima beleza Ele dá 3 de beleza Ah, tá certo Vai plantar dente de leão Aqui deve sim Ele dá uma ótima beleza Ele dá 3 de beleza E ele pode dar uma segurada No... Na beleza da sala Até eu ter os blocos Pra construir tudo, né? Ó, a Jana tá metendo bronca O mosto já tá sendo Fabricado Deve ter aqui mosto já Tá vendo aqui? O mosto tá aqui, ó É, não refrigerado Apodrece em 4.4 dias Ele demora pra apodrecer, né? Mas... É... Já deveriam tá trazendo ele Pro barril Estranho A Carolina tá repondo Os dentes de leão, ó Tá fazendo o serviço dela, né? A galera tá dando Fazendo o serviço deles ali E vamos acelerar Vamos lá Por enquanto nada Nenhuma ameaça Os panos aqui foram colhidos Há pouco tempo Já já alguém vem buscar eles Ó, tá quase pronto E aí eu já posso começar A mexer aqui, ó Eu vou colocar a primeira cama Pra ser a cama da Jana Então aqui vai ser O quarto dela agora Acho que eu vou fazer diferente Acho que eu vou cancelar isso aqui Não vou colocar o colchonete, não Eu vou fazer camas De casal logo de uma vez E vou fazer logo de mármore Tô nem aí Mobília Vou meter cama de casal De mármore Todos os cômodos E aí quem quiser dormir junto Já tá liberado Já Vou colocar no meio No meio acho que fica legal Esse tamanho aqui fica legal No meio Aqui Aqui E aqui Vou ter material suficiente 13 de setembro Já já a gente entra no Vamos lá Vamos acelerar Se tivesse uma invasão Seria legal Porque aí eu poderia tentar Pegar um prisioneiro Ou uns prisioneiros, né Restrição Eu preciso inverter uma coisa aqui Eu preciso que Ela primeiro Retire o material E depois Cortar Isso É isso que eu quero Quero que ela primeiro pode Eita O coletor de tributos reais Eu não tenho o que dar pra ele Pra quem não sabe Ele Você pode Pagar o imposto Com ouro Ou com escravos Né Eu não tenho nenhum dos dois Nem ouro Nem escravo Então ele vai ficar aqui Enrolando aqui E depois ele vai embora Fica o eclipse A Jana tá fazendo O servicinho dela O servicinho sujo E eu vou Expandir, né Expandir isso aqui Expandir Aqui Tá certo isso aqui Tá certo Aê Vazão Isso pode ser muito bom pra nós Se esses caras Entra em conflito Com os invasores Da onde eles estão vindo Eles estão vindo lá da esquerda Putz Seria perfeito Se eles fossem embora agora Os coletores de tributos, né Se eles entrassem Em treta com eles A gente poderia Se aproveitar dessa treta Eles vão se preparar Eles vão vir direto Vamos ver o que eles vão aprontar Velocidade aqui Ok Vão vir pra cima E o pessoal do 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 rei vai Vai atacar, né É Vai lá Beer Deu bom Os caras entraram no lugar Muito errado Mano Esses malucos Entraram no lugar Muito errado Vai, já desistiram Não vou embora fácil assim não Mano Deu muito bom isso aqui pra mim Mano Olha o tanto de arma Que sobrou aqui E eu quero esse cara aqui Capturar Sabe por quê? Porque eu já vou entregar ele Como tributo já pro rei A não ser que ele seja muito bom Que eu acho difícil Ele é um corredor volátil Não pode transportar Nem fazer trabalho qualificado Tem 14 de socializar Ele seria bom pra fazer Comércio, né Por que o Jefferson Tá lento assim? A gente tá com lombriga Eita Dor severa Jefferson Libera o autoatendimento Em você aí, mano Você vai ser meu médico Nossa O Jefferson tá Nas últimas Capturar Peraí Não vai embora não Pronto Tem o prisioneiro Jana Negociar Ah, tem que estar saudável Droga Tá bom Fiz minha parte Doença grave Jefferson tá só o pó Levou os corpos lá pra fora Vamos dar uma Uma metralhadora Pra Ieda Ó O Império Ainda deixou um presente Pra mim, pô O que é que eles deixaram? Uma camiseta De couro De elefante Normal Nossa Que presente Uau Tô impressionado Tô impressionado Pego o material Tiro os corpos daqui Eu preciso remover Isso aqui Como área de casa Pra eles não virem Limpar aqui Isso aqui Não é área de casa Não Porque senão eles vão vir aqui Limpar Quando os corpos Começarem a apodrecer Aí, beleza Limpeza tá rolando Mano, os caras escolheram Um momento péssimo Pra vir até cá Só que eu preciso Que a Jana Construir essa parede aqui Rápida Aí Boa Doença grave Qual que é a doença grave? Problema nas costas Coluna vertebral Tá, fica aí Fica aí que uma hora Você vai ser útil Não transporta, né? Nossa Pego só Que a gente Que não faz transporte Como é que tá A pesquisa? Tá quase terminando Quase, quase, quase Ó, o mosto O mosto já tá Tá no esquema, hein? 20% de progresso Já, já tem cerveja Deixa eu ver aqui Como é que tá As políticas de De roupa Tá Ninguém investe Com o rodo de defunto Medicina normal Falar em medicina normal? Deixa eu Colher umas medicinas Antes que eu esqueça E Deixa eu ver Caramba, eu queria ter entregue Esse escravo aí, mano Foi o único que caiu Galera, precisa de revólver, né? Aqui, Jana Quando você acordar E aqui com a pistola Caroline Quando acordar Equipa pistola Tem mais arma? Por enquanto não Tem só faca Beleza O pessoal tem arma De longo alcance, né? O Jefferson tá mal, mano Eu vou permitir que os outros Se automediquem Ou não Só o Jefferson Só o Jefferson Só o Jefferson Ele tá melhorando já Quase pronta A pesquisa de roupas complexas Um quarto já vai liberar aqui Jana, quando você terminar aí Você faz a porta Que aí a gente já libera esse quarto Vamos estender Essa área aqui Estender essa área aqui Estender essa área aqui Plantar batata Plantar batata Aqui deu dente de leão Aqui tá certo Cápsula de escape Peraí que eu já vou olhar Dente de leão Dente de leão Isso aqui faz uma baita diferença Até ter o piso Isso aqui faz uma baita diferença Expandir essa zona Pra cá E pra cá Aí, dente de leão Vamos ver essa cápsula aqui É o Tony Terminou a pesquisa de roupas complexas Então, pela sequência O próximo é arco grande Que libera o arco Que provavelmente eu não vou Não vou fazer Esse cara tá aqui Distância da base Tá aqui do lado Esse aqui tá andando já? Não Tá com 10% da consciência Vamos fazer o seguinte Eu vou mover Eu vou reinstalar isso aqui Ieda não Tem guia Ela não pode Leva o colchonete pra lá Beleza Agora vai lá resgatar o cara Não, peraí Deixa eu olhar esse Tony primeiro Porque eu já tô de saco cheio De quem não faz Nossa, o cara é doente Gentil Corpo a corpo Fabricar O cara é doente Mano, é o melhor que eu tenho no momento É o melhor que eu tenho no momento Se conseguir manter ele vivo Bem Eu preciso de mais gente Ó, o quarto aqui tá pronto Quem eu posso mandar pra cá O Jefferson Que é meu médico, né? Defender dono Jefferson O Tony Como prisioneiro Nós vamos reduzir a resistência dele Espero que dê tudo certo pra você Tony Você é doente Mas Vamos ver o que a gente consegue aprontar pra você Então agora Tá sem dono isso aqui Vamos reinstalar aqui dentro Temos vagas Temos vagas Pode trazer prisioneiro Que nós temos vagas Bom, ok Vamos lá Agora que nós temos aqui Deixa eu dar uma pausa aqui Agora que nós temos disponível Os É Eu terminei a pesquisa Não terminei? Produção Agora nós temos a bancada De Alfayat Isso, boa Deixa eu colocar pra construir ela aqui Dentro da oficina E Jana Por favor Prioriza A bancada Tá, gente Obrigado, viu? Já tá trabalhando na bancada Vamos fazer um banquinho aqui Jana Depois que você fizer o banquinho Você pode Depois que você fizer a bancada Você pode fazer o banquinho E vamos acelerar isso aqui Tá muito devagar Eu preciso começar a produzir Porque o inverno chegou, né? Mano, eu preciso de alguém pra carregar item Tá embaçado já Vamos começar a trazer esses itens aqui pra dentro E os meus colonos Eles são muito especializados Priorizar Priorizar Eles são muito especializados No que eles fazem Eu não posso deixar De fazer as coisas Pra Colocar eles pra, por exemplo E pegar material Tá bem que tá chovendo Um raio E não pega fogo, né? E aí, Jana? Falta material ainda? Madeira Tá tudo aqui já, mano Eu preciso que faça isso aqui logo Obra-prima Olha a Jana Fez um banquinho Obra-prima Nossa, hein, Jana? Priorizar Construção da bancada Beleza Temos a bancada Agora eu vou adicionar a tarefa Que vamos começar pelo simples Que é a touca Né? Vamos fazer Dois, quatro, seis toucas Seis toucas Tem mais quartos prontos? Não Deixar a Jana livre E vamos Acelerar Espero que não tenha Nada que me atrapalhe Aqui por enquanto Por enquanto A resistência deles ainda Tá um pouco alta Esse aqui Vamos diminuir a resistência Dele também O gordo dele tá baixo O que que são as coisas Que tão afetando ele? Dor Ambiente feio Dormiu no frio Quartel horrível Mano, o problema é seu Você é prisioneiro Tá, vamos lá Quem é que vai costurar? Eu acho que pode ser o Alexandre Ele tá na pesquisa Mas agora a pesquisa Não é mais tão Nossa, congelou mesmo, hein? Tá um grau já Vai Alexandre Faz as toucas aí pra nós Eles vão impor no automático, tá? Colocou a minha touca Olha lá Ele já colocou a dele A Fabricou e colocou a dele Opa, sai pra lá que vocês raiam Duas toucas Alguém já vai pra próxima Olha lá A Caroline colocou a touca dela Jefferson colocou a touca dele Tem mais A Jana colocou a touca dela Isso é importantíssimo, tá? Na entrada do inverno Começar pela touca Ainda mais quando você tá jogando No modo tribal É importantíssimo Olha o fogo Cadê o fogo? Já foi Jefferson já tem cama Esperar terminar aqui Tem mais madeira lá do lado de fora Tem que aguardar Eu podia um pouco acortar mais madeira Sempre botar umas madeirinhas guardadas Ela tá reclamando de frio aqui no quartel Fez touca pra todo mundo Agora, depois da touca Vamos fabricar O casaco Esse é um pouquinho mais demorado Seis casacos Ó, tem medicina Tá fabricando já Ele é meio ruimzinho ainda, né? Mas ele vai melhorar Só que a fabricação dele aumentando 3.66 Ó lá Um pouquinho ele vai ganhando mais experiência Já já ele tá mestre já na costura Mas também não vai precisar tanto assim Eu só preciso dos casacos e das toucas Pelo menos por enquanto O restante eu posso Posso dar uma segurada Quero ver se eu finalizo esse episódio Pelo menos com todo mundo Com seu quartinho individual, né? Acho que deve ter gente querendo dormir junto já Ah, eu parei de Suspendi aqui a fabricação de bloco de mármore Opa, chegou um visitante Vamos lá, Jefferson Faz as honras O que você tem de bom pra nós Do Ebo Ok Ele compra a veste Compra Isso Compra a faquinha de Jade Compra essas tranqueiras Tudo Ele tem medicina Ele compra pano também Eu posso Usar o pano pra Comprar tudo que ele tem Ó, aqui dá menos 18 Se eu comprar a medicina dele Dá 78 E aí eu posso usar o pano agora pra Pra zerar essa conta Ou então Colocar até menos 35 Tem bastante pano Eu tenho 726 pano Aqui ó Menos 31 Tá bom Aí Zerei a conta Comprei medicina Olha que beleza Manter sempre limpo o quartel E aí Carol Melhorou o humor? Melhorou Melhorou, melhorou Cerveja tá quase pronta Aí 82% Eita Vai esfriar demais Peraí É de 7 Temperatura aqui dentro Tá 22 graus Não, tá bom Mas nós estamos no inverno Tá Casaco O Jefferson já tá de casaco Quem mais colocou o casaco? A Jana A Ieda Falta a Carolina E o Alexandre E a Enguia Aí beleza Agora a Enguia Tá fabricando os blocos E tem mais um quarto pronto Tem alguém querendo dormir junto? Situação Quarto é um pouco impressionante Não A Jana Também não Acho que por enquanto não, né? Aqui é a cama do Jéssimo Vamos pôr a Jana aqui Não, vamos pôr a Carolina Quem tá com o pior aqui A Jana tá com o pior humor, né? Definir o dono A Jana Agora a Jana tem o próprio quarto Tá melhorando Devagarzinho A gente tá melhorando A situação da base Devagarzinho não Até que tá indo rápido Dois prisioneiros Já vai sair cerveja Vamos ver como é que tá As políticas aqui De drogas Humor baixo aqui Problema de Kena Deixa eu só editar Essa humor baixo aqui Pra cerveja Quando o humor tiver abaixo De 50% 51, vai Aí a galera pode tomar uma cervejinha Mas todo dia Todo dia não, né? Cada dois dias Dois dias é muito tempo Deixa todo dia mesmo Depois a gente vai mudando Vamos ver essa missão Olha os trumbos aí Um menestrel medieval De 51 anos De idade Chamado Kenta Está chamando por perto Ele está implorando Crianças em choque Existe algum tipo de ameaça Seguindo Kenta Mas ele não está disposto Ele é o que? Um menestrel? Menestrel é um músico, né? Dificuldade 3 Eu vou aceitar Aceitar A gente tem que aceitar as missões, né? Cadê ele? Kenta se juntou Vamos lá Ir para a área Kenta Está protegido do frio Pouca coisa Perfil Ele não faz trabalho qualificado E ele não transporta Meu Deus do céu, mano Mas que desgraça Que está acontecendo Nesse save aqui O cara é um Um bosta, o cara é Voz irritante Monótono Subterrâneo Mano Tá, eu vou terminar a quest Passou pelo perigo ancestral Quase disponível Animal poderoso Permissão Vou aceitar também Se dane Jana Proprietário livre Ah tá, isso aí é o título, né? Então agora é a Carol Sua vez, Carol Animais poderosos Não tinha título Não tinha texto, né? A missão Eu vou tentar pegar o tumbo Eu vou tentar Deixa só a Ieda acordar Não, Carol Deixa a Carol acordar Aqui eu vou tentar O Quenta já chegou se dando bem Vamos mudar aqui Espera aí Restrição Copiar Colar Trabalho Mano Faxina pelo menos Ele pode fazer o serviço de guarda Ele tem 9 de social E pode fazer arte Tá Fazer o que, né? Deixa eu dar uma touca pra ele Tarefa Mais uma touca Mais um casaco Vai, Quenta Põe a touca aí Seu vacilão Fuga da prisão Só porque você quer Que isso, mano Quem é que tá fugindo da prisão? Os dois Não é pra atirar, não, pô Só derruba Só derruba Derruba Não, mano Não atira o cara, não Aí, caiu os dois Captura o Tony Captura a Carol Nice O resto vai tudo trabalhar Quenta Vai pôr sua touca O caçador de humanos Opa Espera aí Vamos Restrição Todo mundo fica na área segura Aí Doidinho pra dar ruim, né? Ó Ó o perigo O item largado Na porta Só deixar os bichos vivos Um foi Dois foi Três Quatro Caramba Quanto cachorro Tô desconfiado Deu? Sobrou um Deu certinho Mano Se vier uma invasão agora Mas eu vou me lascar bonito Tá bom Tá bom, vamos lá Tudo voltou à normalidade Deixa eu dar um play aqui Título de proprietário livre Conquistado pela Carolina Porque terminou a missão Cápsulas chegaram Que é O hipertecido E Eu vou tentar Resgatar Esse husk aqui Morreu Ah, não dá pra resgatar Deixa quieto Aí a gente tenta De novo Sem restrição Outra vez Eu vou aproveitar Não Deixa quieto Eu perdi as armadilhas Eu ia tentar Pegar o tumbo Trumbo, né? Mas deixa pra lá Bom, aproveitar Que o status quo Aqui tá Tá mantido, né? Tem cerveja Tem comida Cadê minha comida? Tá parada aqui Preciso fazer caça, né? Que não o pessoal Já já vai ficar com fome Só ficar tomando cerveja Não dá Vamos atrás Das alpacas Aí Restrição Sem restrições Vamos lá Vamos fazer comida A aurora Pra dar um alívio Peraí Tem um monte de comida Aqui Um monte de carne De cachorro Aí, mano Melhoriza o esquartejamento Eu tenho que No próximo episódio Melhorar a minha cozinha Fazer um local Adequado Aê A última invasão Pra finalizar o episódio O problema é que Não deu tempo De terminar As armadilhas Bom, eles vão se preparar Ok Deixa rolar Essa última invasão Pra finalizar o episódio Mas acho que Essas armadilhas aqui Vai dar conta Acho que dá conta Sim Medicina Eu tenho três ali Vamos mudar aqui A restrição Pra seguro Vai fugir de novo De novo Só esperar Caiu um baseado ali Sai fora seu vacilão Ah, essa pensa Eu bloqueio Toma Vai fugir não Oita porra Só tiro na nuca Os malucos tomaram o couro Ok Tá reestabelecido O status quo Deixa eu ver A galera tem que se tratar Bom, no geral Deu bom Restrição Volta todo mundo Pra área sem restrição Dá o play aqui Mano A Jana precisa fazer Essas armadilhas rápido Eu tenho madeira pra isso? Tenho Tenho madeira Tá tranquilo Beleza Vamos aproveitar Que tá tudo ok E vamos finalizar Esse episódio Fabricando roupa Hum Tá fazendo de hipertecido Casaco Mano Tá É, tá não, né? Tiro o hipertecido Deixa só o resto Acho que ele já começou Ele não para, né? Ah, mano Agora faz aí Vai, começou Pega as coisas de volta Tem um monte de carne de cachorro aí Eles vão comer crua Droga Beleza Então a gente se vê no próximo episódio Valeu e Falou É isso aí, pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada no sino Pra ativar as notificações E compartilhe nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma